Isto é reggae, isto é pedra de verdade Alô! Aqui toca e você dança Ficou do que um dia eu quis foi te ver bem Mas me perdi e me envolvi com outro alguém E o que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor? Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Alô gatinha, eu não tenho nada com isso não Mas aqui na mesa de sol tem alguém de olho em você Enlouquecendo a galera Este é o DJ, me perda a amizade DJ da fita Juventude Melhor de mim Eu dou a ti Este amor corre em minhas veias Me prendeu seu e sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você Isto é reggae, isto é Pedra de verdade Alô! Alô! Eu não sou perfeito Mas desejo Eu não sou perfeito Mas desejo Eu não sou perfeito 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 Enlouquecendo a galera Este é o DJ, me perda O DJ da fita Juventude Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito É, amigo corpo, toma mais uma que passa. Sente o peso. Aqui toca e você dança. Baby, I'm all I want, baby, like everything I know. I finally must believe, could it happen? Baby, I'm all I want, and the fact that there is no heart. It's in the heart that you see, could it happen? Baby, I'm all I want. I've been waiting for so long. It's up in tonight You know to come alone Then I dream I get to you In future I'll be there Yeah, I'm scared today's funny new Enlouquecendo a galera Este é o DJ R. Pedra Oh, DJ Duck Juventude Sentir Peso Baby, lying down in my house I'm fighting because we live Couldn't have no And I dream so right to eat And we're back to tell this door And getting to hold we see Couldn't have no And we're back to you That's what you think I don't think I ain't gonna Don't say to me Carrie mosquitoes So while you're turning my streets And once again, I cannot sleep I caught it all on other streets Look at the stars beneath my feet Remember right, there are the wrong So here I go Pézão Roots, Pézão Roots Considerado da Massa Regueira I'm not calling for a sacrifice I'm screaming, I'm a trouble, my voice Give me reason, but don't give me choice Cause I'll just make the same mistake again And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises cause Better don't promises are deep And my reflection troubles me So here I go I'm not calling for a sacrifice I'm screaming, I'm a trouble, my voice Give me reason, but don't give me choice Cause I'll just make the same mistake I'm not calling for a sacrifice I'm not calling for a sacrifice I'm screaming, I'm a trouble, my voice Give me reason, but don't give me choice Cause I'm not calling for a sacrifice Cause I'll just make the same mistake again Oh, 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 oh So well and talking in my streets And once again I cannot sleep Or cut the door and other streets Look at the start Look at the start, but I'm down And I wonder where Where I go wrong Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Vou ser aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, yeah Oh, 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 yeah Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Não Guardei O beijo que você me deu Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye, you die, say hello I will never want to tell her I love you, you hell we love you Juvai, juvai the givya, quando te va Você vai se suger, contente e vai, e já avance bem Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Estúdio WN Brasil A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você 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 Amém. 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 Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo para existir Já não suporto esse vazio quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito no meu coração, o teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui, só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você, e o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar, nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão, aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar, permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você, mesmo quando fecho os olhos, posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você, e o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar, nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão, aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar, permaneço sem amor, sem luz Eu corro pro mar pra não lembrar você, e o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar, nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão, aperta forte o peito, é mais que uma emoção Não esqueci do meu orgulho pra você voltar, permaneço sem amor, sem luz Contemplando as estrelas, minha solidão, o vento me traz o que eu quero esquecer Você tem que ver o que eu quero esquecer A CIDADE NO BRASIL 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 As estrelas, das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade em dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão 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 E eu não realmente penso, creio, creio, creio Eu não tenho certeza, creio, creio, creio E eu acho que o meu amor é imensidão E eu sou o seu amor é imensidão Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Here in your eyes, something won't, I can meet with the world, once again, Fabienne, overlong. We will stay, we can pray, once again, at the word in my heart. Oh yeah, just like a sheep lost the sea that before, on the ways, by the wind, I return, Fabienne. I know, Fabienne, once again, at the word in my heart. Oh yeah, so I speak up to the sun, have so far, I feel love for the beat of your heart, that is true. I know, Fabienne, once again, at the word in my heart. We will stay, we can pray, once again, at the word in my heart. Oh yeah, just like a sheep lost the sea that before, on the ways, by the wind, I return, Fabienne. I know, Fabienne, once again, at the word in my heart. Oh yeah, so I speak up to the sun, have so far. I feel love for the beat of your heart, that is true. I know, Fabienne, once again, at the word in my heart. Once again, at the word in my heart. Once again, at the word in my heart. I know, Fabienne, once again, at the word in my heart. Só mais uma vez. O que você fez foi grave dizer que tem outra. E me deixar assim você não presta. É por você que eu perco a paz. Você tira a minha paz. Você tira a minha paz. Você brinca com a minha paz. Admita que errou. O que você fez? O que você fez? Dizer que tem outra e me deixar assim. Eu sinto muito, baby, já te esqueci. Estou maluca. O que você me fez? Você não presta. É por você que eu perco a paz. Você tira a minha paz. Você brinca com a minha paz. Você brinca com a minha paz. Admita que errou. Admita que errou. Admita que errou. Sei. 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 Foi grave dizer que tem outra E me deixar assim você não presta Yeah, yeah, por você Yeah, yeah, por você Yeah, 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 yeah Por você que eu perco a paz Você tira a minha paz Você brinca com a minha paz Admita que errou Por você que eu perco a paz Você tira a minha paz Você brinca com a minha paz Admita que errou Você tira a minha paz I see no reason This might be our last goodbye Gary, Gary Think they say, my friend, oh Gary, Gary Maybe we'll be here again God, we'll be here again I'll read your mind with no intention I'll be unkind, I wish I could explain In a big time, all of the paintings If it's the crime, how come I feel open? And not just seeing in my eyes This might be our last goodbye Gary, Gary Oh, big attention, my friend Oh, Gary, Gary Maybe we'll be here again Can't you see in my eyes This, this might be our last goodbye Gary, Gary In that shade Gary, Gary, Gary Gary, Gary Maybe we'll be here again Oh, Gary Oh, Gary Oh, Gary Oh, Gary Oh, Gary Oh, Gary Baby Baby With me Oh Oh, yeah, yeah I love you Oh, my dear Oh, my dear Please you let me deal with your arms I'm scared Into the air For you My love My love Oh, baby Hear my hands Do my tears I'm scared For you My dreams Oh, let me have inside My soul Oh, my love Do my tears I'm prepared Do my dreams I have with you Bell Many tears Many cries Do my dreams I have with you Bell Yesterday And today I remember your voice Boy Many days I'm prepared Do my tears I'm happy I love you Oh, my dear Please you let me deal with you I'm scared Into the air I'm prepared For you My love My love Oh, baby Hear my hands Do my tears I'm scared For you My dreams Oh, let me have inside My soul Oh, my love I love you I love you My dear Please you let me deal with you I'm scared I'm scared Into the air I'm prepared For you My love My love Oh, baby Hear my hands Do my tears I'm scared For you My dreams Oh, let me have inside My soul Oh, my love Oh, my love Do my tears I'm prepared Do my dreams I have with you Bell Many tears Many cries Do my dreams I have with you Bell Yesterday And today I remember your voice Boy Many days Do my tears I'm happy I love you My dear Please you let me deal with you I'm scared And today I cry for you My love My love Oh, baby Hear my hands Do my tears I'm scared For you My dreams Oh, let me have inside My soul Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh, gente, por favor Pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela Diga ela pra não me deixar Triste assim O ritmo dos picos Ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que me faz chorar Pezão roots Pezão roots Pezão roots Pezão roots Pezão roots O considerado da massa regueira Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela Diga ela pra não me deixar Triste assim O ritmo dos picos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar O ritmo dos picos ao cair no chão Chuva, trago meu benzinho Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar Triste assim Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar Triste assim Chuva, trago meu benzinho Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho No ai quem fogueu decime New York faces you leaving Bora i guess bad guess Tu eris tori go You always smile, fall in your eyes, you follow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I heard you tell you, then I let you go And now it's only fair that I should let you know What you should know I can't live, if you live without you I can't live, I can't give anymore I can't live, if you insult you I can't live, I can't give anymore No, I can't forget this city, New York faces you leave me But I guess that's the way the story goes You always smile, fall in your eyes, you follow shows Yes, it shows I can't live, if you insult you I can't live, I can't give anymore I can't live, if you insult you I can't live, I can't give anymore I can't live, if you insult you I can't live, if you insult you Feliz 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal